Olá, hoje, invasão crítica 19. Olá, 19, invasão crítica da Antropositivo. Hoje, reflete a obra de... Crítica Semana, 19, Beto Brant, Crítica Semana, 19, Gabriela Miranda, Gabriela Miranda, Matheus Brant, Crítica Semana, 19, Semana 19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL filósofo sul-africano MacDowell, que busca encontrar alguma compreensão sobre como a formulação de juízos observacionais nos leva a desvelar o mundo a partir da totalidade de fatos e a conexão entre suas proposições verdadeiras. Como explica, é pelo olhar do sujeito sobre essa totalidade que realizamos uma comunicação com o mundo. Por ser algo ocorrido em cada um de nós, mas não sendo propriamente controlado e dado apenas pelo querer, nomeou por espaço da natureza. Em outras palavras, nossos pensamentos são modificados pela natureza e nem percebemos o quanto. Portanto, comunicarmos com ela requer a percepção da realidade e do contexto como um acumular de verdades. A cada minuto, somos desafiados a reinventar nossa maneira de existirmos ao mundo. E temos perdido durante esse processo, não apenas por não aceitarmos o convite, também pelo desaprender de como nos comunicarmos com o nosso próprio mundo. Assim, uma realidade que funde pandemia e catástrofe ecológica como reações naturais, localiza-nos diferentes, locais, localiza-nos, localiza-nos e localiza-nos. A casa em que se fecha, a natureza em noite, o fogo destrutivo revelam a soma dessa incomunicabilidade nossa com Gaia. Só que Gaia, como redefine Latour, não é a natureza propriamente. É a dimensão reativa do todo, em fúria, a quem pouco interessa recuperar qualquer comunicação. O fogo surgido pelas chamas de gases dos corpos em desaparecimento, metaforiza a experienciação dos silêncios surdos entre nós e a natureza. E os artistas escolhem procurar alguma essência própria nessa energia em transmutação, que seja capaz de afetar a história e o sujeito quais virão ao mundo, a partir da poética de um mistério que sequer outra possibilidade de acreditar no humano e no planeta. Um mistério sobre o próprio mistério a ser percebido. Feito seguir errante pelo mundo, após libertos corpos e pensamentos. Feito a descoberta do erro orgulhoso e imodesto, diante o fogo de um novo vírus e a virulência de uma escuridão quais expusemos sobre nós mesmos, cabe ao indivíduo agora comunicar a natureza, quanto antes, se é ainda parte dela mesma, ou somente uma espécie de momento em sua história, a qual já abandonamos. A experiência fílmica de Fogo Fátum oferece ao observador a possibilidade de assumir a ausência como quem deveria estar nas cenas e imagens. Um filme sobre o percurso épico da humanidade desaparecida nos corpos fantasmagóricos de um futuro qual a natureza parece não nos esperar mais, enquanto prepara sua reação sem piedade, sem culpa, sem valores, aceitando nossa aparente vontade de querermos morrer e queimar, para então, enfim, abandonarmos aqui apenas nossos restos, como passados que sempre retornam, e então deixarmos de existir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.